É que ama uema, idobora mamó é do É que ama guema, idobora mamó É que ama uema, idobora mamó é do É que ama guema, idobora mamó É que ama uema, idobora mamó E que ama ou é ma o E debole a mômo E lia sensua Ava bebe dosta Ava e chagogo 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 E a sogoa E a me capo E a me pini Ava me a yekbe I kebiyan zelafuri E a sogoa Ava kao sa Ava e siene E a me odori on me Ava mô mare A da si noa E que ama ou é ma E debole a mô E ke ama ou é ma E debole a mô E gu kwa E gu kwa E gu kwa A go a fi wé biyo A go a fi wwa A go a fi wwa Chagogo Chagogo Me ne mo da kwa sotu La lege tile boy akwa Ogo a wase wame Ope e gu kwa E kebe mou mge dyan Omo gediyan Ena e joni A go e josi I a go e me ke O que é isso? E aí Você e me disse? Você tem um dólar para você? Você tem um dinheiro? Ucisa 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 Você tem uma dólar? Eu vou... Eu não aço, eu não estava em The 부분 cards Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.